Durante a sessão da Câmara de Vereadores de ontem, foi lançada a sexta edição da campanha Outubro Rosa de Londrina, que pretende alertar as mulheres sobre a importância de se prevenir contra o câncer de mama. A marca da campanha estava nas roupas, nas mesas do plenário, nas portas dos gabinetes e, claro, na entrada do prédio. Além dos vereadores, diretores do Hospital do Câncer, representantes do movimento e entidades parceiras participaram da cerimônia de abertura. O objetivo da campanha é combater o tipo de câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Em 2013, 522 mil morreram vítimas da doença e 1 milhão e 700 mil foram diagnosticadas com o tumor. Se a descoberta acontecer no início, a possibilidade de cura pode chegar a 95%. A chave da cura é o diagnóstico precoce, tanto que esse ano a nossa bandeira de Londrina é uma bandeira rosa, onde cada estrela tem um significado. Primeiro, câncer de mama tem cura. Segundo, a mamografia é importante. Terceiro, o exame clínico. E quarto, o autoexame. Esta é a sexta edição do Outubro Rosa, que este ano será coordenado pelo Hospital do Câncer. Além das ações promovidas durante o mês de outubro, o movimento também tem um site. É outubrorosa.com.br e que participe das atividades e que todas as famílias entrem nesta luta e fortaleçam o Laço Rosa, porque essa luta é de todos.